o rapaz rapaga gravando um pouco mais cedo hoje né hoje no caso 12 12 de setembro 2019 9 26 e 34 35 36 segundos 37 segundos e whatever tá dia 12 né quinta-feira 12 jason tá lá com facão na mão para amanhã né prepara para amanhã espero que ele não venha fazer sangrias no mercado de cripto ainda mais com bitcoin reagindo trade que eu passei ontem deu certo em quer dizer não deu certo que ainda não pegou o alvo deu entrada e tá subindo aí vamos ver se vai manter tá bom depois a gente vai ver se pode subir stop ou não aí beleza por enquanto apenas recomendar o que este vídeo aqui desse canal ports trader eu falei ontem de uma dica que o nosso amigo o michel né eu até brinquei com ele o underline passou uma dica legal porque não até o momento ele se identificava como underline aí depois disso passou a se identificar como como michel já mostra o nome dele completo depois né vamos ver aqui vamos ver aqui mas aos poucos eu mostro então ele passou esse vídeo aqui do ports trader e eu conhecia cara não conhecia esse canal ele mexe mais pelo que eu vi com forex e forex e bolsa né bolsa convencional tal mas ele usa essa estratégia aqui das médias móveis quando vieram ele veio falar comigo michel né veio falar comigo de olha é eu tô usando a média móvel exponencial de 13 períodos e 26 períodos e tá dando certo tal eu falei putz cara ele no mínimo viu isso aí em algum lugar que o cara outro maluco que fica operando só média móvel né e não cara para mim a surpresa que o portes trader ele pensa exatamente como eu cara ele pensa da mesma forma que eu vou cara e ele falou uma coisa muito importante nesse vídeo eu vou deixar o link na descrição ele foi uma coisa assim super importante ele falou assim ó eu opero para esse action só para esse action análise técnica tá quem fica operando indicadores indicadores são redundantes mostra aquilo que o gráfico já está mostrando para você e é o que eu falo cara é indicadores estendem a ser redundantes né aí quando você vê uma divergência beleza pode até ser que preste para alguma coisa mas geralmente o indicador é redundante ele mostra que o que já tá mostrando para você é o mesmo evito ficar usando indicadores até mostra um outro aqui vejo como é que tem esse porcelativo aqui eu até gosto de operar nele mais para saber se está sobrecomprado sobrevendido estocástico é assim macd mas é cara é muito pouco né o que eu gosto mesmo indicador de volume né então no caso vpvr que eu vou colocar ele hoje aqui o o vice wave volume acertei né sempre falo vice wave move vai 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 volume é muito bom enfim o próprio volume convencional a própria barra de volume o volcorpar se não me engano aquelas barras coloridas né que o pessoal usa principalmente para ver absorções né do mercado e tudo mais absorções das baleias no caso e tudo mais mas geralmente eu gosto de operar por section enfim vídeo maravilhoso cara muito bom mesmo vídeo simples até mandou bem vou deixar aqui o link na descrição para você então aí nosso camarada que nesse vídeo que ele postou ó atenção estratégia escrita isso aí a já vou falar isso daqui também ó mas ele falou boa noite Daniel tá aqui o link das médias móveis né o vídeo que eu tava assistindo aí o ideal da estratégia operar comprado na tendência de alta e sair fora na emergência bearish do rsi sim ele comenta tudo isso no vídeo tá na entrada é sempre colocar um stop seguro para não tomar grandes prejuízos com certeza sempre cara stop sempre não opera sem stop se você opera sem stop você tá simplesmente deixando 100% do seu capital ao deus dará as baleias tá que podem engolir seu capital inteiro você pode perder todo seu capital se não botar stop você tá assumindo o risco de perder cada centavo investido naquilo ali tá bom então aí vai por só conter risco né eu não gosto de operar sem stop é bom ele é focado no dólar eu percebi ele foi caro focado em forex mas é a teoria viu michel 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 padueli né eu não sei se você tá no grupo tá que tem alguns michel no grupo não sei se você é um deles é mas a teoria ela funciona os dois para todos os mercados tá a teoria é literalmente a mesma a teoria de dao que você vê na bolsa de valores no forex no mercado de índices você menos de cripto é a mesma teoria que você vê o monstro estando nas minhas vídeo vídeo aulas tá na vídeo aula 1 teoria de dao eu uso exemplos da bolsa na teoria de elliot na aula 2 eu uso exemplos da bolsa de forex também uso forex na teoria para falar da teoria de dao e por aí vai a teoria funciona literalmente igual quer ser literalmente igual não ela funciona mais ou menos igual na verdade para para todos os mercados né porque eu digo mais ou menos porque no mercado de forex no mercado de 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 na bolsa de valores você vê funcionando muito melhor a teoria do que no mercado de cripto no mercado de cripto é um pouco mais complicado a teoria né às vezes é às vezes não geralmente dá certo mas muitas vezes a gente toma stop violinada eu que tá acontecendo agora cara né hoje em dia tava até sendo assunto hoje em dia não hoje tava sendo assunto lá no grupo é o pessoal falou o grupo do trader famoso aí e tal não sei o que pô o cara margou 50% de prejuízo e tal não sei o que lá de fato cara o mercado ele tá complicado ele tá arriscado tudo aqui mesmo a gente tá tomando stop então faz parte cara tá tomando stop então cacofonia né que coisa entendedores entenderam enfim tá complicado mercado tá arriscado brother você vai querer o que vai querer só ter lucro não tá dando certo não tá tá complicado eu mesmo cara trade tô fazendo muito pouco cara eu entrei no trade que eu passei ontem naquele entrei mas de resto tô evitando fazer trade a todo custo cara mas nem a pau que eu tô fazendo trade tá muito pouco tá enfim valeu aí michel colaborou para caramba galera do whatsapp até brincou né pô o underline ajudou para caramba né o underline mandou bem e tal e tem uma galera usando aqui a estratégia e pelo que estão vendo tá dando certo lembrando galera claro que toda estratégia está sujeita a falha por mais bem elaborada que ela pareça ser então não aparece em stop outra coisa que eu gostaria mostrar aqui para a galera que não tem paciência os caras que perde duas horas vendo novela da grobo mas não quer perder uma hora vendo vídeo meu tá aqui a gente tem uma linha do tempo das análises gráficas na qual eu coloco tá é as análises da das criptomoedas aqui todas as criptomoedas que eu analisei no par que eu analisei e se você quiser saber de uma específica você simplesmente vem aqui ó e clica aqui por exemplo eu quero ouvir você fala da litecoin clica aqui pediram litecoin tá vendo pediram litecoin eu já começo falar da litecoin tá então ele pula exatamente pra parte do vídeo que te interessa tá se quer ouvir falar só sobre bitcoin clica aqui ó então é estrela da noite bitcão da noite quanto tempo de vídeo quanto tempo de vídeo né vou lá falando isso eu vou ver isso agora também tô aqui 10 minutos falando mas essas introduções eu acredito serem importantes para vocês tá então é isso cara clica aqui para não ficar enchendo meu saco que vídeo tá longo tá não que pessoa enche o saco na verdade ninguém enche eu que sou paranoico mesmo mas enfim vamos que vamos tá aqui embaixo então nos comentários eu sempre vou fixar nos comentários tá primeiro comentário que você vai ver aqui no canal no no vídeo do canal a partir de agora né vai ser isso aqui tá linha do tempo tá você vê que o cara gente fina o cara está o trabalho de fazer um negócio desse para você não perder seu tempo perder entre aspas tá vamos lá então ó dólar porque que eu tô falando dólar hoje não amanhã eu tô falando dólar hoje porque talvez amanhã amanhã vai ter uma apresentação cover do queen minha namorada que tá querendo ir assistir e muito provavelmente eu vou voltar para casa chapado bêbado pra caramba então não vou conseguir gravar tá dificilmente amanhã vai ter gravação tá mas o dólar fez mais ou menos mais ou menos que a gente esperava tá bom por isso tô falando fora que eu sempre falo mercado de fora que existe toda sexta para quem não sabe então esta onda se acabou parando aqui tá bom e logo o y termina aqui o que que tivemos agora uma segunda onda x tá bom uma segunda onda x para fazer o que para fazer uma onda z para fazer pois é cara mercado de fora que tem essas loucuras aí então ó aqui tivemos o primeiro abc uma onda falhada tá outro abc outra onda falhada e um possível abc aqui tá bom não muda nada o short que eu passei o short ó já deu entrada tá bom o stop seria aí por volta de 4.0724 quiser jogar nos 408 fica até um pouco mais sossegado não é um pouco mais suave tá bom então essa possibilidade de seguir caindo cara então aqui nós tivemos uma onda x falhada e teremos o que a de aqui tá então a olha só cuidado aqui com stop em possibilidade ele vem pegar metade dessa onda aqui velho tem esse problema também quiser subir stop aí porque é sacanagem sobre stop né velho para quem quiser subir stop aí eu sei que não é nada recomendado ficar mudando stop subindo quando você tem long você pode subir stop quando você tem short você pode baixar stop agora o contrário não é nada recomendável mas é muito provável que ele venha fazer uma alta aqui que eu não havia previsto que isso poderia acontecer até porque a onda se tenderia a vir um pouco mais para cima com certeza como sempre acaba acontecendo joga stop um pouquinho aí para cima para não levar uma violinada e depois você só vai seguindo a bagaça tá só vai seguindo o mercado então ó ele fez aqui um abc depois fez um x mão da x que não deu certo outro abc onda x e começou uma onda a vem fazer uma onda b e c vamos colocar então os triple zig zag ó onda de hélio de combo tripla então como é que fica fica assim ó aqui temos o w aqui temos um x aqui temos um y aqui temos outro x e aqui possivelmente teremos a onda z tá bom apesar que como não sou formado pela cvm nem nada não tenho isso aqui não é indicação tá no entre estreia que eu coloquei apenas para estudo tá vamos falar assim tá porque eu não posso ficar fazendo recomendações tá posso até perder o canal de repente apesar que sinceramente não isso aqui não foi recomendação para apenas estudo pode vir cair até aqui tá fica esperto com isso com isso daqui tá se você acabou entrando esse short você eu subiria o meu stop um pouco aqui sei que não é nada recomendado fazer isso mas enfim o mercado tem dessas ainda mais em ondas corretivas de hélio é muito difícil de operar a única onda de hélio aconselhava de se operar praticamente onda 3 cara isso daí quem já é mais conhecido aí de quem é mais conhecedor de ondas de hélio sabe muito bem isso a única onda de hélio que interessante para se operar é onda 3 do ciclo principal fora isso é uma loucura que a hélio tinha pura loucura mesmo tá bom então é isso dólar podendo recuar na minha concepção os 4 dólares ou até um pouco mais né quer ver ó uma extensão de fibo aqui assim ó pode de repente pegar até os 3 e 94 se vier pegar o alvo 1 para os 3 99 por aí vai tá bom aqui é o dólar então cara falando do dólar no grupo no grupo pediram então para falar de nano pediram para falar de cardano pediram para falar de light coin pediram para falar de ethereum e cara pediram para falar mais alguma coisa que foi o marcel deixa eu ver aqui que ele pediu que eu tô é eu já cito já dou o nome aos bois vamos lá ó o diego ethereum litecoin por dólar amazonas e santista nano dólar o matias aqui pediu litecoin já vou falar link cardano né o marcel o administrador do grupo pediu link e cardano começar pelas que tem menos capitalização de mercado tá link e depois a gente vai para cardano a link o seguinte cara abaixo dessa nuvem de timoco eu disse que poderia fazer uma entrada rompendo essa existência fazendo pivô de alta e fez totalmente contrário e pra mim agora a tendência que é cair né cara a tendência que é cair ó e fez até um falso rompimento dessa ltb aqui e pode ser que siga caindo e a gente teria que esperar ele reverter rompendo essa ltb tá bom e buscando aí um manter-se acima dessa nuvem de timoco aqui tá bom tem que se manter acima da nuvem de timoco cara se não fica complicado a gente até poderia achitar que teve um wikof aqui né vamos ver como também lateralização a gente estuda o wikof então caiu aqui foi uma oferta preliminar a gente traça até o rali automático por aqui tá bom então ó aqui será no caso a venda climática aqui seria o rali automático aqui seria um second test aqui seria uma tentativa de rompimento no caso que não deu muito certo second test de novo beleza veio testar abaixo daqui poderia ser muito bem um spring ou shake out como o pessoal fala só que não foi forte o bastante para romper isso aqui e agora tá vindo fazer um rompimento abaixo vamos ficar esperto porque isso aqui pode ser muito bem um spring mesmo tá pode ser muito bem um spring tá que a gente tem que ficar de olho você não vai fazer esse backup aqui para depois voltar a cair então se ele passar aqui dos 1,66 entre 1,67 e 1,66 dólares tá fica de fora da chainlink ou então você inicia uma operação de short coisa do tipo tá agora para quem opera apenas em long que é o meu caso né eu não ficaria dentro disso aqui não tá tendência é que ela venha que ela venha adentrar esse caixote aqui tá tem essa possibilidade de adentrar esse caixote mas por enquanto não sei não cara tem várias coisas que ele precisa fazer entrar no caixote romper esse ltb e se possível tentar se manter acima da nuvem de timoco tá vamos ver o vpvr aqui pra bagaça como é que seria eu não vou usar nesse vídeo acho cara ema de 26 ema de 13 tá por enquanto eu vou deixar quieto isso aí tá mas ó para quem se interessar ela rompeu ela veio abaixo aqui né ela veio abaixo aqui consolidando ainda mais uma possível queda do preço tá vamos tirar aqui porque eu vou usar o vpvr hoje eu quero trabalhar com o vpvr aí eu volto um outro dia para usar estas médias então vamos lá o vpvr aqui seria o viper é ó aí que tá tá vendo ele tem muito volume aqui em cima cara ele tem uma existência gigantesca aqui cara ó gigantesca bem aqui nessa região no 79 é cara eu não sei não hein velho eu entrada aqui seria o que entrada para long no caso seria ela vir para dentro do retângulo ela passa essa ltb e ela vir na verdade não apenas acima dessa resistência por volta dos 1.80 mas acima dessa outra por volta dos 1.82 que você vê que ela tem muita resistência tanto aqui quanto aqui e aqui nós temos a nuvem de timoco então para mim cara a entrada na chainlink seria apenas os 1.83 1.83 é 1.83 seria apenas 1.83 fora isso eu ficaria de fora né ademais aqui a região da poc né do ponto de controle point of control na verdade poc seria mais ou menos aqui ó aqui seria uma região melhor por volta dos 1.80 aqui tá bom então é isso certo essa foi a link no par com dólar vamos agora de cardano no par com dólar tava analisando na kraken é a gente está aqui em uma tendência corretiva na qual eu acho que ela poderia vir aqui pra cima né eu calculei que ela poderia vir aqui pra cima e só que eu disse assim ó a ideal é esperar ela romper essa cabecidão da ata porque fazendo isso cara cardano ela vai se manter acima dessa existência que está se mostrando importante e acima de uma ltb que dura desde lá de junho cara então você vê estamos aí há quase três meses e uma tendência de baixa por conta dessa ltb o core já rompeu só que ele consolidou aqui ele rompeu fez uma consolidação né e pra se livrar dessa consolidação acho que interessante seria só aqui acima tá nós podemos até considerar um certo wikof aqui Daniel você anda falando muito só de wikof claro cara em consolidação você fala de wikof né meu irmão então ó possivelmente aqui nós tivemos o que aqui seria uma venda climática né aqui seria o AR ralei automático second test um second test um phase B né na fase B rompeu uptrust rompeu de novo outro uptrust veio abaixo second test uptrust tentou fazer um backup aqui não conseguiu ver até abaixo foi para cima para enganar o pessoal você vê que o mercado é malandro tá não aguentou foi abaixo e veio para cá agora o que acontece nós estamos de novo dentro desse range aqui tá temos um bom volume de suporte aqui tá e pouca existência acima então existe a possibilidade da cardano vir testar mais para cima aí tá existe sim essa possibilidade tá bom o que que eu faria eu esperaria o que ele fazer o backup aqui neste retângulo então ó vem para cá bate aqui sobe e a entrada seria acima aqui dos 0.046 só que para ser bem sincero cara eu para não riscar muito e ainda assim comprar cardano num preço bom esperaria ele vir buscar aqui nem precisar de pivô de alta não ver pivô confirmar pivô porque ele vindo acima desse topo pronto ele já superou de fato toda esta esta acumulação né na verdade eu falei uptrust uptrust desculpa uptrust a gente só usa na distribuição tá uptrust não se usa na acumulação ainda estou estudando o ICOF então tem muita coisa para eu aprender em especial nas nomenclaturas isso daqui eles chamam apenas de teste na acumulação é apenas testes tá bom e aqui não é second test isso daqui é spring né então aqui fez um spring não foi testou aqui não foi spring de novo não conseguiu romper fez aqui um last point of supply né que poderia ser um last point of supply não conseguiu além veio abaixo de novo e pode ser que este seja o novo last point of supply que por sinal seria mais ou menos aí na POC apesar que a POC aqui está difícil definir se está aqui ou aqui acho que está mais aqui né no caso POC está aqui mais ou menos tá então ele fez um last point of supply e pode ser que agora ele venha romper então é isso aí cara fica esperto no rompimento do retângulo em todo caso você entraria por volta do 0.049 para ser sincero quem espera aqui espera aqui também 0.049 no 0.049 não teria perigo aí a tendência realmente dele reverter essa baixa aí tá bom agora certeza absoluta da reversão da baixa na minha opinião seria vindo aqui acima dessa que pode ser uma onda A né desse topo que pode ser uma onda A tá bom então é isso ah não pedindo para falar da nano a nano eu estou falando todo dia cara o pessoal pede sempre as mesmas análises se você quiser uma análise diferente claro entra no grupo do whatsapp e peça por ali a nano está de sacanagem a nano estava querendo fazer que a gente havia calculado ó e aparentemente está vindo romper esse retângulo para baixo hein e aqui já encontrou duas resistências relativamente fortes você vê que ele não tem muito suporte aqui e aqui tem bastante resistência né cara não está querendo fazer esse Elliot que a gente passou tá bom não está querendo romper pelo menos por enquanto esta bullish falling wedge tá bom não está querendo isso daqui tinha tudo para ser uma cunha bullish tá bom apontado aqui para baixo poderia ser muito bem uma cunha bullish não está querendo romper para cima por enquanto tá um negócio né cara a nano eu particularmente só entraria nela o que? da forma que eu falei em vídeos passados esperaria ela vir fazer um rompimento aqui ela depois de fazer esse rompimento muito provavelmente ela vai vir fazer um teste no teto aqui dessa cunha tá ela vai muito provavelmente retomar uma alta e a minha entrada seria o que? apenas acima aqui desta cabeça de onda 1 tá então a minha entrada seria por volta disso daqui assim para sair uma onda 3 né por volta de 10% apesar que aqui já morre né Elliot já morre aqui porque ele veio muito abaixo então Elliot praticamente morreria aqui para mim morreria e até mesmo as entradas aqui eu não sei não teria que ver alguma outra entrada que no momento o gráfico não me dá outra entrada não outra estratégia apesar que a gente pode considerar isso daqui assim também né como Elliot não estaria de todo errado não é tudo errado não é ó onda 3 então é isso pode ser uma boa aqui tá esperar romper ó você vê que aqui coincide com o fim da nuvem de Timoku então a melhor entrada possível na nano na minha opinião seriam os 95 centavos aí de dólar mais ou menos tá ou os 96 na verdade tá entrou aqui no 96 aproximadamente saída por volta disso com 8% de lucro tá o seu stop vai ser sempre no último fundo que ela vai fazer tá bom último fundo que ela vai fazer aqui antes da possibilidade para a gente entrar nesse trade então a nano o pessoal do grupo falando pô a nano está dando boas chances eu graficamente falando eu não vejo isso não vejo isso não só vou ver isso quando ela realmente romper essa cunha para cima quando realmente essa cunha bullish fizer um papel de cunha bullish que é o que romper para cima e vir buscar topos acima né acima do que a gente fez aqui até então tá bom mais ou menos isso daí que eu tenho para o momento quem quiser ir ver um IFR vamos ver como é que está o IFR só para desencargo ele ainda pode cair um pouco mais tá vendo pode cair um pouco mais aí ó tá vendo como praticamente a mesma coisa ó aqui o que é que tem uma LTB cara uma LTB tá vendo que ela vai testar para romper e seria algo semelhante ao movimento que ela faria para romper essa cunha bullish então cara eu não sei porque que a galera perde tanto tempo não sei o que e tal o que é que é isso telegram sultancamo será que é o cara que criou esse VPVR muito provavelmente é né criador do VPVR deste VPVR no total do Viper né ó para mim sem não eu ficaria meio que de fora agora bom apenas para tentar customizar melhor esse VPVR mas depois eu faço isso Litecoin e OSD é garoto a Litecoin tá dando bom cara o que a gente passou ontem né ontem não nesses dias aí né opa sai fora aqui a Litecoin tá dando bom por enquanto né fez aqui essa fractal A fez aqui uma fractal B o problema é que a b com cara de distribuição isso aqui ó o VPVR mostra um certo suporte aqui mas perdendo esse suporte aqui vindo aqui abaixo acho que para ele pegar no stop não custa nada né então a situação fica um pouco complicada aqui envolvendo a Nano aqui nós temos um último teste de demanda tá bom e depois que a gente fez foi algo assim né eu enxergo dessa forma ele veio pegou aqui e ó pode ser uma reacumulação que eu até acredito que seja uma reacumulação isso daqui pode ser uma reacumulação ele já veio fazer o que ó um second test veio até abaixo do rally automático aqui tá vendo aí ele veio tentar romper para cima essa bagaça aqui veio fazer o que que pode ser até um uptrust e se for não é uma coisa muito boa pois ó mostrou uma certa resistência aqui jogou o preço abaixo vamos ver o que que ele faz aqui cara tem uma chance muito grande dele vir pegar abaixo só para pegar o stop da gente só porque a gente está feliz aqui com possíveis lucros né o lado positivo é que se alguém de repente comprou aqui fez uma saída parcial vamos por aqui assim já pegou aí uma porcentagem até que boa de lucro né tirou uma parte do capital a 5.86 coisa assim vamos ver o que ele vai dizer aqui o que ele vai fazer eu particularmente acredito que ele não vai conseguir romper para valer esta esse suporte aqui tá muito menos vir abaixo dos 68.17 dólares o stop está nos 67.87 dólares tá bom é aqui que a gente passou o nosso stop levando em conta o último fundo que ele fez tá certo a gente fez uma movimentação de stop para caso de tomar stop sai apenas com 0.89% de prejuízo do capital investido nesta bagaça aqui tá bom então este foi o Litecoin lateralizando com possibilidade de cair por mais que eu acredite que ele vá na verdade subir mas enfim é momento de ficar esperto e observar tá e manter o stop posicionado tomou stop paciência sai fora do mercado muita gente está tomando stop recentemente o mercado anda chato o mercado anda ingrato e stop tem sido cada vez mais comum ethereum com o dólar olha só tá acima da nuvem de timoco e tem pouca resistência aqui pra cima entendeu esse ethereum realmente é vir fazer uma reacumulação conforme eu havia dito né então ó fez aqui uma compra climática AR tá aqui ó ele rompeu fez um suposto apesar que pode ser um opt-forced test né mas enfim por um outro lado ele fez vários shakeouts aqui e aqui pode muito bem ser o que um last point of support um último ponto de suporte um LPS conforme as gírias lá de Wyckoff dizia só que a minha entrada recomendação de entrada recomendação caramba a gente não faz recomendação o estudo de entrada o que eu faria uma entrada que eu faria você faz por sua conta e risco não por minha conta e risco sob hipótese alguma seria por volta aqui dos 187 dólares aí e 71 centavos tá é isso vamos ver 187 dólares e 70 centavos mais ou menos pra uma saída possivelmente com aí seus 9% de lucro por volta dos 204 dólares aí tá então entrada nos 187 e 80 e saída nos 203 204 dólares possivelmente pegando seus 8.9 9% de lucro tá foi esse estudo que a gente passou outro dia tá porém ele só vai comprovar isso se realmente vier fazer esse salto sobre o reacho que a gente recomendou aqui fazer esse backup né testando aqui o retângulo que passa a ser um suporte o retângulo que tá sendo uma resistência para ser um suporte e depois que ele vir aqui romper o teste sobre o reacho né ou que ele vai romper isso daqui pra cima que coincide por sinal com o rompimento desta possível onda onde é que nós temos aqui aí a gente poderia aproveitar um trade muito do maroto né por sua conta e risco claro que poderia aproveitar agora vamos ver aqui o bitcão estrela da noite olha hein o cara passou aqui umas entradas ontem né falei pô eu vou entrar nessa eu tô nesse trade tá só pra constar eu tô aqui nesse trade olha só cara ao longo do dia eu fiz algumas observações o bitcoin ele deu essa entrada aqui tá ele rompeu esta cunha bullish tá bom rompeu veio fazer um rompimento o volume eu calcularia a partir daqui jogando assim ele praticamente atingiu a projeção que a gente havia feito com relação ao volume desta cunha né todavia a gente começa a observar aqui o que um possível ciclo de Elliot tá então alguma coisa desse tipo aqui assim talvez mão da 3 aqui 4 e mão da 5 que venha romper aqui vamos ver se Fibonacci concorda com a gente ou não tá traçaria aqui assim aqui apesar que foi aqui né é aqui beleza ó 1.6 já pegou 1.6 aqui já pegou 1.6 possivelmente vai fazer uma queda pode bater até os 10.300 mais ou menos até um pouco abaixo disso por volta dos 10.275 e aí uma onda 5 poderia vir até a altura dessa cabeça de onda 3 ou até aqui um pouquinho acima por volta dos 10.600 ou mesmo ver aqui testar a LTB essa LTB que é de longuíssimo prazo não é isso ó sim faria sentido sim ele não romperia mais do que nunca ele não romperia LTB porque numa dessa ele faria uma onda 5 maior que uma onda 13 isso não é permitido na teoria de Elliot então é muito mais provável que ele fizesse o que viesse apenas testar aqui pra depois fazer uma corretiva ABC tá bom uma corretiva então ABC algo em torno disso daqui depois eu meço certinho como que ficaria em outro vídeo eu meço tá aqui não vai ter necessidade o VPVR cara é o seguinte ele criou uma resistência fortíssima aqui por volta entre né 10,550 10,630 mais ou menos tá então ele criou uma resistência muito forte aqui tá por um outro lado ele tem um suporte muito forte também entre os 10,300 e os 10,380 mais ou menos tá então prova de ser também que essa onda 4 é simplesmente pare por aqui e depois volte a subir tá que é o que eu acredito até que vai acontecer pare por aqui volte a subir pra pegar aqui nosso alvo por volta aí dos 10,700 ou mesmo barra aqui nos 10,600 por aí tá existe essa possibilidade tá bom pra quem entrou aqui já pode seguramente né subir o stop pra cá por volta dos 10,241 então ó sobe sobe o stop pra cá e se tomar stop vai na pior das hipóteses sair estopado aí com 0,5% de lucro quase 0,5% de lucro né tá bom tá bom quase 0,5% de lucro tá bom stop no caso no último fundo aqui tá bom só que se você já é um pouco mais conservador que quiser manter o stop aqui mesmo a 2,60% de prejuízo a paridade risco retorno ainda é muito boa a razão risco retorno ainda muito boa é 2 pra 1 2% de lucro pra cada 1% de prejuízo que você assume tá outra coisa que eu gostaria de mostrar pra você aqui é isso aqui ó ó onda 1 onda 2 aqui e uma onda 3 hein até onde pode ir essa onda 3 possibilidades de isso estar acontecendo aqui então se realmente for isso daqui que a gente tá pensando a onda 3 pode vir testar até uns 12.500 tá eu geralmente eu coloco aqui bem no centro entre um e outro poderia vir testar os 12.000 né faria até sentido um certo sinal aí que a galera tá passando aí pela internet né cara passando um sinal aí que vai sair vai bater nos 12.000 e tal eu achava meio loucura mas por ela eu te faria sentido ó a onda 3 continuaria sendo maior que a onda 1 nesse caso faria sentido né pra quem tem mais paciência pra esperar seria no caso um swing que duraria semanas aí pra rolar swing não é coisa safada não tá swing é outra coisa aí tá não vem com mente poluída pra cima da gente não que aqui nós é bãozinho né não pensa em besteira tá bom de repente podemos estar aí no fim né cara de todo toda essa tendência de baixa que tivemos aqui de repente aqui formou então triple zig zag de fato como a gente havia estudado onda 5 pararia por aqui é 0WXYXZ estaria o bitcoin enfim revertendo toda essa loucura estaria por fim o bitcoin no fim de toda esta quedinha apesar que aqui ficaria estranho ele vir fazer um ABC corrigindo antes de atingir o alvo no da 3 nos 12.000 mas vamos ver como o ativo se comporta então tá bom outra coisa pra quem tá operando no longo prazo o stop seria na verdade abaixo até dos 10.000 seria por volta isso daqui 9.800 e pouco tá bom eu recomendei subir aqui porque aqui fez o último fundo mas quem quiser quem for mais conservador quiser deixar aqui nos 9.800 tá deixa aí por volta dos 9.800 9.850 dólares por aí tá mas pra quem já entrou e já tá no lucro quiser ir jogando stop pra cima pode ser uma boa estratégia inclusive jogar stop pra cá nos 10.250 aproximadamente tá bom pra quem já tá no lucro obviamente pra quem se tomar stop vai ser estopado no lucro aí beleza melhor coisa o problema é que a taxa de corretagem pode comer às vezes né então não sei dependendo do caso compensa deixar o stop aqui mesmo por volta dos 9.980 9.950 coisa assim então eu deixei até no 9.950 pronto aqui estaria ótimo 9.950 isso aí garoto 9.950 hein temos bastante existência acima mas também temos bastante suporte né então pode ser que o bitcoin segure isso daqui pra vir no mínimo fazer esse teste de ltb que é o mínimo que a gente pode esperar de uma melhora aí do preço do bitcoin tá aí se ele conseguir romper e ver acima da cabeça não dá um talvez seja uma boa aí pra gente fazer uma entrada né os aportes até maiores tá bom podendo preço vir testar aí mais ou menos esta resistência aqui por volta dos 13.700 por aí que condiz né 13.700 condiz também com a golden ratio tá a golden ratio que a gente tem lá de trás tá bom já vou mostrar pra você o que que eu tô falando é no caso ele teria que ser um pouco menor do da 5 tá por aqui mais ou menos pra não passar o tamanho da onda 3 tá o que que eu tô falando de golden ratio eu tô falando disso daqui ó ó se você pegar e traçar aqui uma retração de fibonacci a gente vai ver que a golden ratio é justamente os 13.300 e pouco tá que é onde o bitcoin tá encontrando extrema dificuldade para romper tá e agora no momento ele tá encontrando novamente extrema dificuldade de romper esse nível de 11.400 11.200 tá que já serveu de nível também pro bitcoin em alguns meses aí tá por volta de maio junho ele tava encontrando uma forte resistência tanto nos 11.200 nos 11.200 tá nos 11.200 11.500 mais ou menos tá então são todos os níveis de fibonacci que ele tá encontrando por aqui não tá conseguindo romper beleza galera então é isso esse vídeo era mais isso mesmo que eu tinha pra passar pra você tá nosso trade por enquanto tá dando entrada deu bom por enquanto né pode dar ruim com certeza pode dar ruim mercado perigosíssimo tá bom pra quem tá aqui swingando ou fazendo uma parada mas no longo prazo o stop seria por volta aqui dos 9.900 9.850 até eu diria tá bom pra quem tá fazendo swingão aí querendo pegar alvos maiores lá em cima tá pra quem tá no day trade o stop seria por volta dos 9.950 abaixo aqui dos 10.000 tá porque se ele bater nos 10.000 a tendência é que ele volte a realmente testar com mais força esta esse suporte dos 10.000 e volte a cair tá tem essa possibilidade de voltar a cair tá bom então é isso por esse vídeo é isso curta se inscreva no canal se estão curtindo poucos vídeos cara eu disse eu me importo muito mais em ter curtidas do que ter visualizações tá bom então eu preferia se pudesse optar por ter 60 visualizações e 30 curtidas num vídeo eu preferia muito mais isso a ter 300 visualizações e 10 20 curtidas curtam o vídeo não custa nada você vai perder 5 segundos da sua vida e é de graça se a gente está ajudando você a obter lucro com os nossos estudos não é nossa intenção passar entrada de moeda para você nem saída compra e venda não é nada disso o nosso propósito aqui é ensinar você a fazer o seu próprio trade ensinar você a fazer o seu próprio estudo para entrar ou sair de moeda ou ativo x ou y de moeda se você está tendo lucro graças nos estudos nossos links nossos endereços de criptomoedas estão aqui embaixo não custa você doar uma parte do seu lucro em forma de criptomoeda aqui para o canal nas carteiras que seguem aqui embaixo e por fim se você quiser ajudar a gente de alguma outra forma que não seja doar dinheiro basta você cadastrar-se na Binance pelo nosso link de referidos que está aqui é o último link deste vídeo entra na Binance com o nosso link de referidos porque a gente vai acabar lucrando com isso sem que você precise pagar para a gente boa parte dos trades que você vai fazer na Binance a Binance vai tirar do próprio bolso não do seu bolso do bolso dela uma porcentagem desse trade que você fizer e dá aqui para o canal então literalmente não custa nada para você fazer isso daí e uma última coisa que eu teria que pedir aqui é para você entrar no grupo do whatsapp o grupo está legal quase 200 pessoas a gente passa bastante dicas de trade bastante estudo tem um material bem completo o grupo entra ali que o grupo é de graça só que entra ali para coisa séria não é para pedir sinal é hora de entrar a hora de sair não interessa você não está ali para pedir sinal você está ali para aprender com todo mundo você vai ter que aprender ali tá bom então agora sim por esse vídeo é isso falou fui adios tchau tchau e até amanhã quiçá se eu não estiver bêbado até amanhã se não até sábado se eu não gravar na sexta eu gravo no sábado se eu gravo na sexta muito dificilmente eu gravo no sábado falou fui adios tchau tchau até mais